Olá, tudo bem com você? Tudo bem com a sua família? Eu sou o Josué Gonçalves e quero falar com você hoje sobre aprenda a lidar construtivamente com a raiva. Presta atenção, aprenda a lidar construtivamente com a raiva. Olha o que a Bíblia diz em Eclesiastes capítulo 7, verso 9, Não te apresses em irarte, porque a ira se abriga no íntimo dos insensatos. No mês de outubro de 2009, um pai matou o filho de 20 anos com um tiro. Os dois estavam discutindo por causa de um acidente de trânsito e depois que o pai assassinou o filho, ele tirou a própria vida, se suicidou. Por que será que a Bíblia insiste em falar sobre domínio próprio quando se refere à raiva? Na vida conjugal e familiar, a raiva é natural até certo ponto. O grande desafio para todos nós é saber lidar de forma construtiva com a raiva. A raiva é a emoção mais difícil de se lidar. Sabia disso? Que a raiva é a emoção mais difícil de se lidar? Paulo, ao escrever sua carta aos Efésios, no capítulo 4, verso 26, ele diz, Aí no verso 27, ele diz, nem deis lugar ao diabo. No verso 29, ele diz, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. E no verso 30, ele diz, e não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Preste atenção que Paulo coloca logo em seguida, quando ele fala sobre iraivos, ele diz, nem deis lugar ao diabo. O momento de maior interesse do diabo, na minha e na sua vida, é quando a gente está dominado por um sentimento de ira, de raiva. Na vida conjugal, a raiva tem o poder altamente destruidor. Olha o que a Bíblia diz em Provérbios, capítulo 14, verso 17. Quem facilmente se ira, fará loucuras. Quem facilmente se ira, fará loucuras. Na ira, somos sempre injustos. Vou repetir, na ira, somos sempre injustos. Gosto do pensamento que diz que a raiva é como uma infecção que afeta a família inteira. Provérbios 25 e 28 diz assim, olha, como a cidade, com seus muros derrubados, assim é quem não sabe dominar-se. Gente, a raiva, ela pode gerar muita coisa negativa. Por exemplo, violência física. Um dia um rapaz disse, pastor, eu vi meu pai quebrar o braço da minha mãe. Um dia uma esposa me disse, meu marido escarrou no meu rosto quando estava deitada no sofá. Eu já ouvi maridos dizendo, a minha mulher me agrediu fisicamente. O que é isso? Falta de autocontrole nesse momento de raiva, de ira. Violência verbal, distanciamento emocional. Agora, preste atenção que eu vou ler algo para você aqui, que deve fazer você refletir. A raiva gera problemas para a saúde, para o coração. Acessos explosivos frequentes produzem enormes quantidades de cortisol e adrenalina no corpo. O resultado disso é o estresse prejudicial para todo o sistema cardiovascular. A raiva também eleva sua pressão sanguínea, o que gera maiores quantidades de glicose no sangue e glóbulos de gordura nos vasos sanguíneos, trazendo danos para as artérias. Preste atenção que uma pessoa que vive explodindo de raiva, ela está se autodestruindo. Sem contar que quando marido e mulher não tem domínio próprio, eles levam o relacionamento conjugal para a morte. A raiva também gera medo e o medo provoca insegurança. Jane Tenney diz, a raiva pode ser breve, mas pode causar danos que vão durar para sempre. Agora, como lidar com a raiva de forma inteligente? Não alimente a raiva com pensamentos negativos, hostis, melancólicos. Não nutra, não alimente a raiva com pensamentos negativos. A Bíblia diz no Salmo 37, verso 8, deixe a ira, abandone o furor, não se impacientes. A Bíblia diz, certamente isso acabará mal. Olha que versículo lindo de Provérbios, capítulo 16, verso 32. Melhor é o longânimo do que o herói da guerra. Melhor é o longânimo do que o herói da guerra e o que domina o seu espírito do que o que toma uma cidade. Aprenda a ceder de vez em quando. Use essa expressão, deixa pra lá, deixa pra lá. A Bíblia diz em Provérbios 19, 11, a sabedoria do homem lhe dá paciência, sua glória é ignorar as ofensas. A sabedoria do homem lhe dá paciência. E preste atenção, a sua glória é ignorar as ofensas. Entre ter razão e ser feliz, escolha ser feliz. Entre ter razão e ser feliz, escolha ser feliz. Terceiro, encha sua mente de pensamentos positivos e consequentemente seus sentimentos mudará. Pensamento, sentimento e comportamento. Não são os meus sentimentos que devem determinar a minha forma de pensar, mas é a minha forma de pensar que determina como eu sinto e consequentemente como eu me comporto. Então é pensamento, sentimento e comportamento. A Bíblia diz assim em Filipenses 4, 8, Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Encha sua mente de pensamentos positivos. Quarto e último, responda com base em princípios, não nas suas emoções, nos seus sentimentos. Construa um ambiente que favoreça a comunicação com muito alto controle e mansidão. Como você está lidando com a sua raiva? Você está lidando com a sua raiva de forma construtiva. Presta atenção, irai-vos e não pequeis. Não deixe o sol se pôr sobre a vossa ira e nem deis lugar ao diabo. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família. Se você gostou, clique aqui embaixo no gostei, deixe a sua mensagem, sua crítica, deixe a sua pergunta. Você tem uma pergunta para me fazer sobre qualquer assunto que envolva casamento e família? Pode deixar aqui embaixo, escreva e eu vou ter o prazer de ler e assim que possível te responder em um vídeo. Eu quero orar por você, nosso Deus e nosso Pai. Eu quero abençoar este homem, esta mulher, este casal, esta família que parou para me assistir. Quem sabe alguns estão contabilizando prejuízos porque em um determinado momento não soube lidar com a raiva. Perdoa-lhes e dá a eles graça, sabedoria, entendimento, discernimento e autocontrole para que eles saibam lidar com a raiva, com a ira. Pai, de forma sábia, eu oro pedindo a tua bênção sobre todos. No nome de Jesus, amém e amém. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe a sua casa. E lembre-se, nenhum sucesso justifica o fracasso de uma família ou de um casamento. Você nasceu para vencer. Amém.